Música Dirijo-me à grande família PUC-RS. Alunos, professores, técnicos administrativos e diplomados. A universidade é um projeto de construção coletiva. Convido a todos a fazermos da nossa PUC-RS uma instituição melhor. Onde alunos, professores e técnicos administrativos, enquanto comunidade, buscam a verdade e a excelência. Música Música Reafirmo o propósito de formar profissionais competentes e solidários engajados no progresso regional e nacional. O nosso posicionamento estratégico nos impulsiona a gerar inovação e desenvolvimento em todas as dimensões. Buscando uma nova educação para uma nova sociedade. Manter o padrão de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, está entre as nossas prioridades, assim como continuar fortalecendo a internacionalização. O Natal é um tempo de esperança, renovação e alegria. Que possamos estar na companhia dos familiares e amigos. Mergulhar no mistério profundo do nascimento de Jesus. E no menino, contemplar o grande amor de Deus para com toda a humanidade. 2017 será um ano muito especial. O início da obra de Marcelino Champagnat, fundador do Instituto dos Irmãos Maristas, completa dois séculos. Música Neste clima de comemoração, nos inspiramos no legado deixado pelo nosso fundador, nos fortalecendo para o futuro. Que o carisma marista, a fraternidade, a simplicidade e o espírito de família estejam presentes em todas as nossas ações no ano que se inicia. Tenhamos todos um abençoado 2017, com desejos de paz, de amor e saúde. Bom Natal e um próspero 2017. Música Tchau. Tchau. Tchau.